E aí pessoal, beleza? Canal Vinta de Retro Games com mais um jogo de Atari na quarta-feira E vamos jogar hoje Gremlins, que é um jogo baseado num filme de 1984 O pessoal aí que tem mais de 30 anos aí talvez se lembra dessa trilogia de filmes O primeiro é de 1984 e o jogo também é de 1984 e foi desenvolvido e lançado pela própria Atari Então para quem não lembra do filme, só para dar uma leve refrescada Um rapaz ele ganha um bichinho de estimação chamado Moway Que ele não pode se alimentar à noite, não pode ser molhado à noite Porque senão ele se multiplica em várias versões malignas dele e começam a causar o caos aí na cidade Então o jogo ele também segue essa premissa Ele é dividido em duas partes, a primeira a gente tem que pegar os moguls que caem do alto da tela Não podemos deixar cair oito, senão a gente vai para uma próxima tela aí Que a gente vai ter que atirar nas versões malignas dele Que vão descendo pela tela em direção ao nosso personagem, que é o Billy, que é o personagem do filme E a gente eliminando na segunda tela todas as versões malignas do Gremlin A gente volta para a primeira em que temos que pegar ele caindo do céu E volta mais difícil e assim o nível de dificuldade ele vai aumentando Então vamos aí jogar esse joguinho aí que é bem difícil, eu achei ele bem difícil mesmo Esse jogo do Atari 2600 que é o Gremlins de 1984 Então vamos lá Temos três idos para começar Aí não podemos deixar o guio ficar no chão Para ele, senão ele pega o hambúrguer que está ali no chão E vai ficando mais difícil Cada vez mais difícil Até a hora que a gente não consegue mais pegar E se oito deles caem no chão, vai para a segunda parte então Opa, dois Dois pegaram hambúrguer Aí Se pelo menos um deles pega o hambúrguer A gente vem para essa tela aqui Ah, esses aqui são os gizmos Versão malignas, os Gremlins Ah, o Gizmo é bem fancinho Só que agora começa de novo o jogo Só que o mais difícil, tá vendo? Beleza Calma Ai Ai, caramba Calma Puxa um Ah, como é que está mais difícil agora Eles estão descendo mais rápido E assim o nível de dificuldade vai aumentando Beleza Não perdemos vida A gente só perde vida quando a gente Cara, tem uma hora que fica impossível pegar Ó Aqui ainda dá para pegar um ou outro Caraca, mano Ó Agora o nível está hard, ó Mas tem como piorar mais ainda, ó Se esses bichinhos alcançarem a gente A gente perde uma vida Por enquanto não perdemos nenhum Um já foi Caramba, só passou um Caraca, mano Que difícil Impossível, cara Agora começa a vir de 3, mano Cara, errar o tiro aqui é fatal, mano Mano Vou perder Ah, perdi uma vida No último Só dois Caramba, meu céu Olha, não peguei Só peguei um 24 mil Opa Conseguimos Estamos no nível 7 Cara, agora até que eu fui mais ou menos bem Boa Caraca, mano Nenhum Cara, errei dois tiros Rápido Ah, não acredito Caramba 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 Boa 24 mil Cara, já era Rápido Não pode errar tiro Mano Errar tiro É pedir pra perder Beleza 37 mil Será que 40 mil Não chega Caraca Não peguei nenhum Caramba Caramba Ah, não acredito, mano 40 mil Até que foi bastante pontuação, viu Mas Eu acho que dá pra melhorar Então Vamos lá De novo Mais uma tentativa Aí Comecinha Bem de boa Dá pra pegar todos Tranquilinho 800 pontos Agora já tá um pouquinho Mais rápido Mas Ainda Tá de boa É Mas Eu deixei Passar Um Aí Agora Já começa A ficar Mais Complicadinho Beleza Aqui Aqui Também Tá bem Facinho Droga Caramba Nível 5 Já Beleza Caraca Caramba Caramba Mano Beleza 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 Caramba Beleza Caramba Até que foi Fazendavelmente Bem nessa Nossa Em compensação Essa aqui Tá aí no lixo Cara Olha a velocidade Disso Cara Errar a tira É fatal Calma Quase Deu Caramba Mano Beleza Aí o nível 7 Que a gente Não conseguiu Passar Pegamos 2 Boa Caramba Caramba Não dá nem Pra ficar Cara Mano Do céu 25 1060 Cara Não peguei Só peguei 3 2 3 De novo Agora Estão vindo Mais Vagazinho Bom Quando Aproveitar Quando vem Seguido Assim Dá pra Acertar Dois Ao mesmo Tempo Cara Caramba Difícil Ah Nível 9 Não Nível 8 Caraca Caramba Mano Não peguei Quase Nenhum Olha Cara Ah Perdi 40 mil De novo Última vida Nossa Só dois Ah Errei o tiro Cara Pelo menos Passamos em pouquinha A pontuação anterior Que foi de 41 mil Eu acho Agora deu 44 mil 800 Mas Beleza Fomos bem Na segunda tentativa Passamos Algumas fases Do Gremlins De 84 Do Atari 2600 E Quarta-feira que vem Um jogo novo de Atari Aí No canal Beleza Pessoal Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau